Passar um creme, fazer uma massagem relaxante, pode fazer toda a diferença. Afinal de contas, são eles, né, os nossos pés, que são fundamentais para o nosso corpo, pois sustentam, né, a gente ali o dia inteiro. Eles merecem um carinho, um cuidado, uma atenção especial. Olha só nessa reportagem. Ah, se pudessem, nossos pés agradeceriam por esse momento. Afinal, eles merecem. E através da podologia, que é uma espécie de cuidados diferenciados, os pés recebem o tratamento específico. Geralmente, damos essa atenção especial quando aparecem calosidades, micoses nas unhas ou quando elas ficam encravadas. Mas o ideal é cuidar regularmente da saúde dos nossos pés. A Tatiana é podóloga e está acostumada a promover esse bem-estar. Eu começo com toda a sepsia dos pés, né? Sempre olhando, primeiramente, a lâmina. Se ela for mais grossa, o que a gente faz? Coloca no emoliente primeiro para poder fazer o corte, para não ter nenhuma rachadurinha nela na hora de cortar, prevenir essa parte. Durante o atendimento, a podóloga verifica as regiões do pé onde costumam aparecer calosidades e faz o tratamento especial nesses locais. As unhas passam pelo processo de tratamento com uma broca, para que as cutículas e peles que ficam embaixo delas possam ser removidas e assim não causar dor e incômodo. Essa formação dessa queratose, que é essa cutícula que tem ali em volta da unha, que fica por baixo, fazendo essa pressão. Faz uma pressão que é onde dói e acha que é a unha e não é essa cutícula. E essa pressão que faz ali, essa cutícula fica meio durinha embaixo. Então, achando que é a unha, né? Então, a gente acaba removendo certinho com a broca. Aliás, as unhas são um dos principais motivos de reclamações. Seja pelo uso de calçados fechados ou pela unha encravada, que se não for tratada, pode levar a infecções complicadas que provocam muita dor. Entre os tratamentos disponíveis para esse problema, a Tatiana usa uma fibra de memória molecular. Para a unha encravada, o tratamento da podologia é mesmo uma limpeza, está fazendo essa limpeza, removendo toda essa parte de cutícula em volta. E usando ou a fibra ou o bóton, essa é a fibra, é colocada aqui em cima. Ela é uma fibra de memória molecular. A gente coloca ela em cima, ela vai fazer o que? O espaçamento da tua unha. Então, assim, essa memória dela tem um tempo, é de 20 a 25 dias. Troca para ela poder fazer novamente. Ela vai crescer normal. A única coisa que ela vai fazer é expandir a lateral dela, não curvar. Ah, e se você é atleta e pratica esportes de alto impacto, também precisa ter cuidados especiais com os pés. Os atletas, tanto que usam calçado e que não usam. Porque os que não usam, pelo fato de ter mesmo o impacto do pé no chão, a pressão que dá, também pode causar algum hematoma, algum procedimento que precisa o podólogo estar tratando. E dos que usam, tipo, como meus pacientes de futebol, jogadores de handebol, que usam bastante e tem muito impacto com o pé, precisam estar atendo esse tratamento. E não dá para esquecer das pessoas diabéticas. Geralmente, nos pés costumam aparecer lesões que merecem acompanhamento profissional. A pessoa diabética, ela já tem um nível de circulação mais reduzido. Então, assim, todo o cuidado, né, com os pés, tanto nos cortes, o nível de cicatrização deles é bem diferente, né, de uma pessoa normal. E, então, assim, principalmente na unha, todo o cuidado é extremo com eles, sabe? É, acontecer de infeccionar, cicatrizar leva muito mais tempo, pode acontecer amputações, começar com úlceras e níveis acima. Então, assim, às vezes, quando chega num nível que já não... A gente, podólogo, já não trata mais, tem que ser um médico mesmo. Se até agora os seus pés passavam despercebidos na sua rotina de cuidados, é hora de mudar os hábitos. A higienização é o primeiro passo para que eles estejam sempre saudáveis. Você deve secar bem os pés, hidratá-los e, no fim do dia, dar um descanso merecido aos seus pés. Eles merecem esse descanso merecido. Esse serviço de podologia é incrível. Quem nunca fez, faça, depois compartilha com a gente a experiência. E a gente tem essa mania, né, essa cultura de só procurar ajuda ou só cuidar dos pés, que seja quando sente dor, quando tem alguma coisa incomodando. E não, né, eles estão aqui sustentando o nosso... Eu olhei para ver se o meu estava aparecendo. Eles estão aqui sustentando o nosso corpo o dia todo. Eles merecem. Ou se você não tem acesso à podologia, faz uma massagem relaxante, né? A questão de secar é bem importante, principalmente na questão da higiene, né? É o que, Sheila? A Sheila está orientando aqui, que a profissional falou para ela que é importante lavar também bem os pés, né? Não aquele banho rápido que a gente toma, né? Vai lavando aqui o cabelo. O cabelo a gente capricha, fala a verdade. O cabelo, você passa um shampoo, um, dois, três, creme, máscara, aí vai caindo a espuminha. Será que você está esfregando os seus pés? Estou de olho. Tem que lavar bem direitinho e secar depois. Não adianta dizer que o chulé é culpa da meia, né? Micose. São coisas que aparecem e depois você tem um trabalho enorme para poder curar. Então, trabalhe já na prevenção.